Oiê, tudo bem com vocês? Quem aí gosta de cural de milho verde? Hoje eu trouxe uma receita super prática para aquele dia que você quer comer um cural e não tem espiga na sua casa. Então, nós vamos fazer juntos um cural de milho verde de lata, rapidão, para aqueles dias de frio quentinho fica bom demais. Se bem que gelado também é maravilhoso, né? Aliás, me conta aí, como você prefere o cural quentinho ou cural gelado? Então, bora lá aprender, porque é muito gostoso e muito fácil de fazer. Vem comigo! Vou fazer aqui um cural de milho verde de lata. Eu começo batendo no liquidificador. Uma lata de milho verde, tirei a água. Agora, eu vou medir duas latas de leite e vou colocar aqui no liquidificador. ó, então, duas latas. Agora, eu vou tampar e vou bater isso daqui, ó, o leite com o milho. Ó, já bati. Agora, eu vou coar essa mistura aqui, ó. Você pode pegar uma colher para ajudar, ó. Agora, eu vou colocar aqui na panela o líquido. Vou acrescentar, ó, meia xícara de açúcar. Se você quiser, também pode ser leite condensado. Aqui, eu tenho uma colher de sopa de amido de milho. Eu vou colocar um pouquinho de água, só o suficiente para conseguir dissolver esse amido. Ó, dissolveu, ó. Ficou bem dissolvido. Agora, eu vou acrescentar aqui também. Vamos levar ao fogo. E vamos ficar misturando aqui até engrossar esse creme. Ó, ele tá começando a querer engrossar o creme, ó. Tá vendo? Aí, eu continuo aqui mexendo. Ó, ele levantou fervura agora, porque eu tinha deixado no fogo super baixinho. Ó, tá vendo? Já tá bem cremoso, mas eu vou deixar ele aqui cozinhando mais um pouco, tá? Bom, agora é só você colocar em um recipiente. Ele tá bem amarelo, mas aqui na imagem, pra vocês, parece que ele tá mais claro, mas ele tá bem amarelo. E agora, se você gostar como eu gosto, você coloca canela. Ovilha canela aqui. E olha como que ficou. Olha isso, que gostosura. E olha como que ficou. 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 Tchau.